Mais de 800 mil cisternas foram entregues a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no meio rural do semiárido brasileiro nos últimos 4 anos. A iniciativa é do programa Água para Todos. Cada reservatório tem capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água, que é usada para beber, cozinhar e para a higiene pessoal. Com isso, é possível que uma família de 5 pessoas possa conviver com a estiagem por até 8 meses. Também foram entregues 108 mil cisternas de captação de água de chuva para a produção de alimentos e também a criação de animais.